Estamos no ar! Este é o canal do motosport.com, você acompanha aqui tudo sobre o melhor do esporte a motor dentro e fora do Brasil, a Fórmula 1 em 2023 já é quase uma realidade, você vê aqui Guilherme Longo e a expectativa só aumenta conforme os dias vão passando, nós vamos falar aqui daqueles que estarão debutando, podemos dizer assim, dentro da temporada de 2023. Apesar de ter um meio-debute ali, porque um deles já correu ano passado, nós vamos falar dos novatos de 2023 da Fórmula 1, são eles Oscar Piastri, Nick De Vries e também de Logan Sargent, que farão a sua primeira temporada completa na maior categoria do automobilismo mundial. Guilherme, antes da gente começar a falar especificamente de caso a caso, porque eu acho que são três casos bem distintos, origens, equipes e momentos diferentes, eu acho que isso é muito interessante a gente abordar também, mas quem que você acha que vai ter uma vida mais tranquila e também aquele que vai ter que cortar ali um... como é que fala a expressão? Cortar um... Cortar um 12. Um 12, não sei, enfim, vai ter uma dificuldade ali, vai ter que trabalhar bastante para provar alguma coisa em 2023. Seja bem-vindo. É isso aí, salve, salve Eric, um abraço aí para todo mundo que está acompanhando mais um vídeo aqui no canal do motorsport.com no YouTube. Eu acho que se a gente for fazer um ranking, quem tem menos pressão é Logan Sargent, obviamente. Patamar intermediário, Nick De Vries. E o mais pressionado de todos, sem dúvida, é Oscar Piastri. A gente vai explicar um pouquinho aí os motivos de cada um, mas meu ranking é esse aí. Vamos começar com aquele que a gente talvez tenha mais falado aqui ano passado, mesmo antes de começar a correr na Fórmula 1, que foi o Oscar Piastri, que era um piloto, entre aspas, prometido pela Alpine, acabou dando um enrosco ali com a questão contratual, a McLaren entrou no meio e aí no final foi dado ganho de causa à equipe britânica e ele finalmente vai estrear na Fórmula 1, no lugar de Daniel Ricardo, que voltará a ser piloto, só que dessa vez de testes, da Red Bull. Por que você acha, o que pode acontecer, o que ele tem que fazer para justamente não ser tão cobrado durante todo esse ano? E qual o tamanho desse fardo que ele carrega em 2023? O tamanho do fardo do Oscar Piastri é gigantesco. Ele chega com um alvo diretamente colocado na testa dele. Ano passado, ele foi o centro de boa parte das discussões da City Season. Ele moveu mundos e fundos para ser piloto da McLaren, foi uma das cenas engraçadas. Teve a questão do Palou na Indy e o Piastri na Fórmula 1, aquela coisa de anunciou... Opa, peraí, mas eu avisei que não era bem assim. Então, o Piastri chega com muita pressão, porque duas equipes de meio de pelotão que estão tentando voltar para frente do grid... E que brigavam diretamente. Que brigavam diretamente e queriam o Oscar Piastri. E ele chega numa posição muito desconfortável, porque, vamos lembrar, Daniel Ricciardo apanhou de Lando Norris nos últimos dois anos. E ano passado foi pior ainda, porque, pelo menos em 2021, o Ricciardo ganhou uma corrida. Mas em 2022, não. Quando o Lando Norris fez quase 140, 130 pontos, uma coisa assim, Daniel Ricciardo não chegou a 40. Então, o Piastri, além de tudo, ele tem que provar que está ali, porque ele consegue entregar mais que o Daniel Ricciardo. Então, se ele começar a apanhar para o Lando Norris também, fica uma situação meio assim... Pô, a McLaren se livrou de um fardo para colocar um outro que não está entregando nada também. A que ponto a gente pode dizer que ele vai estar entregando? Acho que, não necessariamente, ele precisa vencer Lando Norris. Porque, vamos lembrar que o Lando Norris é um grande piloto da geração atual, a gente fala que é um dos futuros campeões. Então, assim, o que ele precisa entregar? Resultados. Não é bater o Norris, mas é assim, se o Norris está no Q3, ele também está no Q3. Se o Norris termina em quinto, ele termina em oitavo. Ponto A, ele precisa entregar mais do que o Ricciardo fez ano passado. Essa é a questão. O Ricciardo terminou, se eu não me engano, com 39 pontos conquistados. Se o Piastri chegar a um patamar de uns 40, 50, considerando que a McLaren mantenha o mesmo patamar, eu acho que dá para falar que é um bom trabalho para um estreante. É. A régua, então, tem que ser a de Daniel Ricciardo e não a de Lando Norris para o Oscar Piastri. É, não. A régua do Lando Norris está muito lá em cima. Se ele chegar perto do Norris, é um trabalho excelente de Oscar Piastri. Eu acho que é entregar mais do que o Ricciardo entregou em 2022. Para justamente ser esquecido o Daniel Ricciardo e todos os projetos e também a história da chegada do próprio Piastri ser história, virar a página. Agora, um outro personagem que a gente vai falar aqui, que eu até brinquei no início, que vai fazer o seu debut, mas não necessariamente nunca correu na Fórmula 1, é o Nick DeVries, que graças à crise de Appendicite de Alex Albon, movimentou bastante também a Silly Season, né, Gui? Ele vai entrar no lugar do Pierre Gasly. Agora, com quais obrigações? Também é um fardinho ou dá para compreender qualquer tipo de falha de resultados? Dá para compreender, mas eu acho que a gente não pode ignorar o tamanho do fardo que o Nick DeVries tem nesse primeiro momento. E eu acuso dois motivos. Primeiro, ele furou a fila da Red Bull. Tinha gente ali na linha, Leon Lawson, Yuri Vips, depois de toda a treta, perdeu um pouco de espaço ali dentro, mas continuava dentro da academia. Então, ele furou a fila de algumas pessoas. Isso aí já é um ponto a ser considerado. Então, a performance dele no GP da Itália chamou a atenção de Real Multimarco a ponto de falar assim, opa, esse aqui é melhor do que a gente tem. Vamos trazer ele e vale lembrar, né, tirou ele da onde? Da Mercedes, a rival da Red Bull. Ponto número dois. Nick DeVries chega, não é um piloto jovem para os padrões dos estreantes da Fórmula 1, ele tem 27, 28 anos. Já chega campeão mundial de Fórmula E e com uma bagagem de Mercedes. Então, ele tem que provar que toda a insistência dele e da Mercedes para ele ter uma vaga na Fórmula 1 não é em vão. Então, ele tem que entregar resultado. Ele tem que mostrar que a Mercedes estava certa em seguir apostando nele continuamente, que ele estava certo em seguir determinado em correr na Fórmula 1 um dia. Não é tão fácil assim. O ponto positivo para o DeVries é o seguinte, o sarrafo não é tão alto. Enquanto o Oscar Piastri pode sofrer com o Lando Norris, o DeVries tem do outro lado e o Kitsunoda. Que vamos concordar, se a gente for fazer um ranking de pilotos da Fórmula 1, está no lado de baixo. Com certeza. O Kitsunoda vai ter uma pressão em cima dele, ainda por cima, de ser o piloto mais experiente. Ele quer assumir a liderança da equipe, mas o Marco não acha que ele está pronto. Então, o cenário para o DeVries é muito positivo. Ele pode, sim, de cara superar o Kitsunoda. E duas coisinhas, talvez a sombra para o Yuki Kitsunoda em 2023 tenha o nome de Ayumu Yuasa, que também faz parte do programa de jovens pilotos da Red Bull japonês, que pode, quem sabe... Tem apoio da Honda. Também tem apoio da Honda. E que vamos concordar. Fiz um grande trabalho em 2022 na Fórmula 2, chamou a atenção. Não à toa, a Real Multimarco já considerou Yuasa, mas não para 2023, falando possivelmente em 2024. E tem uma outra questão também que pode complicar um pouco a vida do DeVries e alguma análise sobre o desempenho dele, que é a fase da AlphaTauri. Nós tivemos um ano terrível da AlphaTauri, perto daqueles que nós já vimos a equipe irmã da Red Bull ter. Então, a incumbência dessa dupla vai ser justamente tirar um pouco a equipe do fundo ali, do grid ali, do fundo da tabela de classificação do Campeonato de Construtores. Agora, a gente vai falar também sobre a terceira via, a terceira via norte-americana, que por conta até da nacionalidade desse piloto, foi muito assim... Ele acabou sendo elevado a um status de piloto de Fórmula 1 também, por causa disso, mesmo ainda sem a quantidade de pontos necessárias quando foi anunciado pela Williams, que é o Logan Sargent. Terceiro ou quarto colocado da Fórmula 2, não me lembro agora... É, terceiro. Terceiro colocado da Fórmula 2 em 2022. E também chega, talvez, com uma responsabilidade menor, mas também numa equipe que quer voltar a ser grande, né, Gui? Só corrigindo o quarto lugar mesmo. Ele foi mal na última etapa, inclusive a gente questionava se ele conseguiria os pontos. Perdeu só uma posição, mas conseguiu ali. Então, o Sargent, eu acho que ele tem... É o que tem menos pressão dos três, isso aí, sem dúvida nenhuma. Mas ele tem uma pressão ali que é interessante. Porque a Williams apostou e apostou muito nele. Anunciou ele como piloto sem ele ter os pontos na superlicença. Então, isso já cria uma expectativa. Fala assim, puta, se eles estão apostando tanto assim nele, é porque tem alguma coisa aí. E se ele não entregar essa alguma coisa, aí já fica um questionamento. Já fica em dúvida a própria continuidade dele. Afinal, ele vai ter do outro lado um piloto que sabe muito bem o que é não entregar resultado, ser questionado, mas que deu a volta por cima. Alex Albon teve uma fase muito ruim na Red Bull, só que chegou na Williams e deu a volta por cima. O Albon foi um dos destaques do ano passado com aquela Williams, que era uma carroça. De vez em quando estava ali no Q3, terminava em décimo, terminava em nono. Então, ele fazia alguma coisa pela equipe. E o Sargent tem um sarrafo interessante aí para bater de frente. Não que ele precisa bater o Albon, mas ele precisa estar andando perto. Afinal, o Williams apostou e apostou muito nele. Porque corria o risco de, depois de todo o fim da temporada, ter que correr atrás de alguém. Sim. E aí ia ter que correr atrás de Mick Schumacher, que era a opção que estaria sobrando no mercado. Então, Sargent, por mais que ele não tenha o mesmo peso de Piastre e de De Vries, ele tem sim algumas coisas a se provar em 2023. E vale lembrar, eu perguntei até para o Guilherme, não lembrava de cabeça em relação à posição final do Sargent no campeonato da Fórmula 2 de 2022, mas ele chegou a ocupar a vice-liderança do campeonato, que foi amplamente e brilhantemente dominado por Felipe Durgovic, que vale lembrar, será piloto de reserva da Aston Martin, dividindo essa função com Stoffel van Dorn. E também é interessante toda a aposta da Williams no piloto norte-americano, mas que de longe não é o dos mais populares dentro dos Estados Unidos. Eu me lembro de muitos americanos, muitas pessoas nas redes sociais, quando no anúncio do Sargent, na Williams, perguntando quem é esse cara por conta da não popularidade do Sargent, mas eu acho que aí também é um processo, a própria equipe vai ter que investir muito nisso para justamente poder colher os frutos, principalmente em questão de patrocinadores. É que quando a gente fala de piloto americano, a gente fala da nacionalidade americana, mas quando a gente fala do reconhecimento como um piloto americano, é muito associado à Indy e NASCAR. Então a gente vê, por exemplo, Logan Sargent, o Pato Ward teve uma trajetória também na Europa, Alexander Rossi, são pilotos que... É que o Pato Ward é mexicano, desculpa. Não sei nem porque... É só porque ele corre na Indy, mas vamos focar em Alexander Rossi e Logan Sargent. São dois pilotos que fizeram sua trajetória na Europa, então é a mesma associação da Haas. A Haas é uma equipe americana, pela licença, mas na realidade não é uma equipe americana, a Haas da Fórmula 1. Mas quando a gente fala da Haas da NASCAR, aí é outro 500. É outra história completamente diferente. Mas é isso. Você que está acompanhando aqui a gente, coloque aqui nos comentários se você concorda com o que nós dissemos, se vocês acreditam que algum outro piloto, não sendo o Oscar Piastro ou o Sargent ou o De Vries, tem uma pressão maior a transpor em 2023, deixe a sua opinião na nossa área de comentários com respeito. Vamos lá, galera. E também acompanhe o motoresportes.com. Nas redes sociais, estamos nas principais delas, você pode acompanhar todo o nosso trabalho, além do próprio site motoresportes.com.br. Você vê o que há de melhor no Brasil e no mundo dentro do esporte a motor. Além disso, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, faça isso. Já estamos em 2023, não vamos perder tempo. E também considere fazer parte do nosso clube de membros, além de acompanhar tudo sobre o motoresportes.com, no seu celular, no nosso aplicativo, que como diria Carlos Costa, eu vou voltar a falar isso, é super divertido. Então, voltaremos em breve com mais notícias, com mais opiniões, com mais análises. Até a próxima. Tchau, tchau.